O meu padrinho político, que política a gente faz, é valorizando o companheiro e a militância. Em 2004, fui candidato a único. Saí do PMDB em 2011 para evitar uma disputa interna na minha cidade, para não haver desgaste com os meus companheiros. Na eleição de 2012, tive a feliz surpresa, a surpresa de qualquer homem público, quando faço um comício de abertura, está lá esse grande senador, Valdemir Moca, subiu no meu palanque e disse pela primeira vez, subo no palanque que não é do PMDB, mas sim no palanque do amigo Valdemir. Eu nunca esqueci disso, senador. Isso foi marcante na minha trajetória. No mesmo sentido, acompanhou Marum e Eduardo Rocha. Dias depois, vai ao encerramento da minha campanha, a senadora Simone Pérez, do PMDB, atual vice-governadora ECA, e diz, pela primeira vez, não sei se a senhora recorda, mas jamais vou esquecer. Não volto no partido, mas volto no meu coração, porque no meu coração ninguém manda. Aquilo me marca e faz. Eu estou fazendo esse ato de filiação aqui hoje. E diz, e eu tenho uma frase dentro de mim, que os meus amigos falam sempre. Saí do PMDB, mas jamais o PMDB saiu de dentro da minha alma, porque aqui está o meu amigo, aqui está a militância. Doutor André, quem é perseguido muitas vezes, ainda consegue ir adiante, principalmente se estiver sendo perseguido de maneira injusta. Mas quem o persegue, não sai do lugar. Por não ter capacidade de construir e tenta destruir a história do maior governador do estado de Mato Grosso do Sul. Não tem a atitude daqueles que te perseguem, pois ele apenas é uma prova da sua supremacia perante a eles. 2017, conto com a minha fidelidade, mas jamais com a minha majulação. Sou ético, dou a minha opinião, ouço às pessoas e continuo no rumo do desenvolvimento. Estou me filiando convicto da minha responsabilidade em defesa do interesse.